Oi gente, a minha avó fala assim Bem, aquela hora que você me deu o dinheiro sobre o troco Aí meu avó fala assim Não, eu te dei 50 reais, sobrou uns 20 Aí a minha avó fala assim Não, mas eu tô falando assim Sobrou uns 20 reais Uns 50 reais Uns 60 reais Uns 100 reais Não, não, não